Dois cidadãos vietnamitas são acusados de tentar sair de Angola com mais de 800 mil euros e mais de 300 mil dólares norte-americanos. A intenção foi abortada no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro e os acusados estão neste momento a contas com o Serviço de Investigação Criminal. Cerco cada vez mais apertado no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. Os níveis de segurança aumentaram. Os que pretendem praticar atos ilícitos encontram dificuldades para as suas ações. O número de crimes baixou. Há quem insiste em recorrer ao ditado que não arrisca, não petisca. É o caso do casal vietnamita. Arriscou, mas não petiscou. Se transportavam em cada volume cerca, fazendo no caso os quatro volumes, cerca de 800 mil euros e mais 340 mil dólares. Tinha como destino o seu país com trânsito em Adisabeba, Etiópia. A viagem mudou de rumo. Os infratórios estão detidos e serão dentro de pouco tempo entregas ao SIC para outros procedimentos. O comandante da Polícia Fiscal garante que não há vulnerabilidade no recinto aeroportuário. O número de apreensões é fruto de mais vigilância e meios modernos. Surgiu um caso similar, já envolvia outras instituições. Será que há vulnerabilidade no nosso aeroporto? Bom, se falar assim de vulnerabilidade, nem este podia ter sido apreendido. Portanto, o aeroporto está seguro. De janeiro, a presente data foram apreendidos mais de 4 milhões de dólares norte-americanos. O número de pessoas envolvidas não foi precisado, mas os estrangeiros lideram a lista. Luís Camilo, Tito Ferreira e Fernando Metuzal, TPA, no Aeroporto Internacional, 4 de fevereiro. O número de pessoas envolvidas não foi precisado, mas os estrangeiros lideram a lista.